posição e sequência de montagem do disco de embreagem da nx 400 e falco 2012 2013 certo primeiramente colocamos o cubo central de embreagem no local ok depois vem aqui a arruela acento certo ele vai ficar lá no finalzinho é a primeira ser colocado e ela tem lado o lado cortante certo aqui ó a gente passa o dedo aqui a gente sente ela cortante e o outro lado você passa o dedo e é deslizante certo é assim você vai identificar aqui ó não corta e aqui ó cortante você sente uma parede mais laminado certo como se estivesse cortando realmente seu dedo e do outro lado você não sente esse arranhado certo no dedo esse corte no dedo então esse lado mais cortante podemos ir mais reto para fora agora vem a mola acento certo essa aqui ela é cônica observe ela é cônica então ó dessa posição tem que ser colocada certo certo então aqui na minha mão é como se ela tivesse assim ó as laterais aqui dela ela tivesse assim então é nessa posição que o lado mais alto aqui ó na parte de dentro vai ficar para o lado de dentro certo esse lado aqui nas extremidades mais alto vai ficar para o lado de fora observe como está ela é cônica então ó dessa posição tem que ser colocado pronto agora vem esse disco de embreagem certo ele é a largura menor do que os demais aqui ó ok agora vem o separador de embreagem certo esse lado cortante aqui ó fica para fora o lado deslizante sempre para dentro observe aqui desliza e aqui você passa a se sentir cortar o dedo então sempre esse lado cortante para fora o disco de embreagem certo o disco de embreagem mais larga ó não tem lado para se montar qualquer lado outro separador lado cortante para fora para o lado do lado do lado do lado do lado de embreagem o disco de embreagem o disco de embreagem o disco de embreagem o disco de embreagem tem que colocar no mínimo 30 minutos a banho a óleo o disco de embreagem de embreagem o disco de embreagem o disco de embreagem o disco de embreagem separador sempre lado cortante para fora e por último o último disco o último disco é colocado nessa cavidade menor Pronto, aí agora coloca-se o pino da arte da embreagem, de acionamento da embreagem e por último coloca o platô de embreagem Pronto, essa é a sequência correta a posição em sequências do kit de embreagem da NX400i Falco 2012-2013 Show!